Vai primeiro, pessoal, não dá essa cobrança, 10 Vai para a cobrança, Sassá vai para a cobrança Sassá na cobrança Sassá com o Pesicic Atenção, vai correr Sassá, Anderson está atento, correu Sassá, bateu, é bom Vai para a cobrança, coloca a marca, coloca a bola na marca da Cal Autoreza o árbitro, atenção, correu Marcio, bateu, é bom Vai vindo, camisa de número 7, toma posição ali, coloca a bola na marca da Cal Vindo, camisa 7, toma posição Autoreza o árbitro, atenção, correu Marcio, bateu, é bom Promo de Miano, vai para a cobrança Sassá, coloca a bola na marca da Cal E toma posição Vai para a cobrança, Promo de Miano, camisa de número 12 Toma batirado, é bom Lucas, vai para a cobrança, Lucas, camisa de número 6 Atenção, autorizado, correu Lucas, bateu, é bom Vai caminhando ali, é o local do pênalti, coloca a bola na marca da Cal Toma posição, Marcelino Ele não vai pegar agora Bola longa distância, vai sair um ganho Atenção, autorizado, correu Marcelino, parou, bateu, é bom Vai, vai, vai O para 1, correu Augusto, Augusto na cobrança Toma posição Augusto, número 2 Vai para a cobrança Augusto, camisa de número 2 Autorizado, correu Augusto Prepara-se a Lima Coloca a bola na marca da Cal Por enquanto, continua 3x3 e um gol desperdiçado pelo Maraú Vai o esporte para a cobrança Atenção, correu, bateu, é bom 14, 14 Prepara-se, Leonardo, camisa de número 14 Autorizado, vai correr Leonardo Atenção, correu, bateu, defendeu Anderson